Bobiou a gente bimba Bobiou a gente bimba Bobiou a gente bimba Bobiou a gente bimba Ei, na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobiou a gente bimba Sempre fui tão controlado Apesar de ocupado Não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado Ando tão desanimado E voltando no serviço Eu estou desconfiado Que tomei café coado Preparado com feitiço Ela me dá um abraço Nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso Bobiou a gente bimba Bobiou a gente bimba Bobiou a gente bimba Todo dia acontece Eu noitece, eu amanhece Bobiou a gente bimba Bobiou a gente bimba Bobiou a gente bimba Bobiou a gente bimba Todo dia tem festinha Bobiou a gente bimba Onde namoro com uma moça solterona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes Já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura Já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Por que você não passa lá? 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 Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda Coloquei um colchão d'água Com luz negra a girar Fiz um quarto espelhado Pra lhe ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem Com solário na passagem Pra seu corpo brasear Videogame e cassete Meu barzé não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá E aí Você tem meu endereço E aí E aí E aí E aí